Isso, e é intuitivo pensar que pode ser que sejamos massa de manobra, porque toda vez que há um escândalo, veja, é incrível o timing disso, toda vez que há um escândalo do governo, toda vez que tem uma questão em que o holofote da crítica está no governo ou no judiciário, vem uma acusação grave contra o Bolsonaro, contra bolsonaristas, ou contra esse, ou contra aquele, enfim, sempre as mesmas pessoas acusando sempre as mesmas pessoas de sempre as mesmas coisas. Toda vez, toda vez, é impressionante isso, toda vez que há um escândalo do governo, toda vez que tem uma questão em que o holofote da crítica está no governo ou no judiciário, vem uma acusação grave contra o Bolsonaro, ou contra bolsonaristas, ou contra esse, ou contra aquele, enfim, sempre as mesmas pessoas acusando sempre as mesmas pessoas. Então para de ser palmolene, esquerda de merda, para de ter medo das coisas, vai pra cima, porra, vai pra cima, vocês têm estrutura ainda, alguma coisa de dinheiro, eu sei que vocês têm, vai lá, mano, compre armamento, faz a porra toda, faz uma compra, vocês não são amigos da Venezuela, pede armamento pra Venezuela, vamos começar a guerra, velho. É isso que tem que acontecer, não tem mais condição de aceitar um bosta com o Bolsonaro no poder, esse cara tem que ser assassinado, ele e família, menos a filha que não é política. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir, os quatro, os três filhos bosta e o próprio pai. Esse, tem que acabar, você tem que morrer, acabou, velho, é o que eu tô falando, é crime, é, traz uma parada, foda, se me prende, você tem que morrer, Bolsonaro, você é um câncer na sociedade, você é um lixo, você é um opressor de merda, um covarde. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, porque o Augusto mencionou o que eles falam, né? Encontramos o que estava apagado no celular do Maurício. Mas e as imagens do 8 de janeiro, eles não conseguem encontrar essas imagens que foram apagadas? Eles não conseguem encontrar o que estava no celular do General Getias? Mas no celular do Maurício, eles encontram tudo que estava apagado? E quem mandou matar o presidente, o então candidato Jair Bolsonaro, também não conseguem encontrar nada? Não conseguem saber quem colocou o nome do Adélio Bispo na entrada da Câmara dos Deputados? Eles só encontram o que estava apagado no celular daqueles que eles querem derrubar de vez?